Bem-vindo, eu tô com uma renda sombra, isso é importante. Eu achei, finalmente, esse jogo. E meu computador tá fazendo barulho. Não morro. Eu vou falando aqui no computador. Ai, barulhinho. Mas não tem como construir isso, não tem material. Eu tava procurando esse jogo há um bom tempo. Caralho, eu tinha os meus recursos. E... Eu finalmente achei. Ah tá, tá de gracinha, tá tão avogado. E, tipo... Eu tava procurando e não achava. E hoje eu achei. Tava no Facebook mesmo. Pensei que não tinha mais, tá viado? E meu computador tá pra morrer, velho. Tá fazendo barulho. Máquina tirando os lados. Máquina... É um negócio muito difícil desse joguinho. Todas umas construisão meio que realistic. Ah, não vai ficar só no vivo. Deu. Ok, vamo lá. Construir. Eu vou fazer só o começo aqui, porque... Tô com preguiça de... Puxa bichinhos. Porque eu não vou fazer tudo, tudo. Vou fazer só de vez em quando, uma vez ou outra. Ah, não quero gastar, né? Vou ter que gastar. Coletar... Construir... 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 Um tempo. Não tô vendo. Tem que gastar mais... Caralho. Não quero gastar meu dinheiro especial. Nossa, o Jack já é travado aqui no chat. Não que eu acho que não tinha travado. Acho que realmente não tinha travado. Tem que... Atacar... Nossa, tá do jeitinho que eu lembro, velho. Zoom... As bolinhas subindo, velho. Esse joguinho é bom demais, velho. Nossa, esses efeitos eu não tô muito alto. Vai, bichinhos quebre. Mais. Vou voltar. Nossa, tem um monte de... Espera aí. Tem uns pequenos. Não, vou coletar agora não. Não tem espaço pra pegar. Aí, finalmente, negócio de fazer monstro. Ah, pô. Tem que dar speed up toda hora, velho. Não quero pegar só. Vou coletar. Não, vou coletar isso porque não tem espaço pra isso. Ahn... Tá. Tem que fazer isso aqui que é um pouco que produz os monstros. Foi. Next, ok, beleza. Escudinho, ok, prêmio. Nossa! Nice! Acabou no tutorial, ainda bem. Tá. Eu... Tá. Eu posso mandar limpar isso aqui? Eu quero... Quando eu construo... Eu pego mais trabalhador... Ahn, achei. Tá, 250 no trabalhador. Tá. Tô olhando aqui, dando uma olhada o que temos aqui. Construções. Tá, tem que construir um silo. Ah, tem que botar um put-squisher primeiro. Que é essa parada. Nice. Ahn... O que mais falta construir? Agora a gente pode botar o silo, né? Não, a gente tem que terminar ali. Mas o que falta? Motor de TV. O monstro de... Coisa que falta os monstros. Ahn, tá. Tem que construir as defesas. Ah, tem que pegar uma champion cage. Nossa, muito caro. Ahn, tá. Decoração todas. Ahn... Aqui, monster blocker. Tá, tem que ocupar a nossa base. Upgrade. Mais. Quanto tempo vai demorar? 10 minutinhos, beleza? Ahn, eu vou comprar mais um trabalhador. E mandar ele pegar cogumelo. Ahn, eu não consigo clicar naquele ali. Bele? Tiro o cogumelo de novo. Eu já posso recolher isso que agora acho que eu tenho espaço. Ahn, não tinha espaço. Ahn, pegar o silo. E agora é o famoso esperar, né velho? Quanto é o próximo bichinho? 500. Não sei se eu vou comprar. Ahn, bunker. Nice. Ahn, é. Agora eu acho que tem que esperar mesmo, então... Não posso fazer muita coisa. Tem um inferno? Será que tem um inferno aqui? Não sei se vai liberar. Mas acho que tá atualizadinho, então deve ter coisa. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Só porque não tem muito o que fazer. Mas acho que vou fazer mais um trabalhador. Porque dois trabalhadores é muito pouquinho. Pra... pra velocidade que eu preciso trabalhar aqui. E... Tem espaço ainda? Ahn, tem espaço ainda. Eu vou fazer mais um bicho. Bicho do mal. Tá pronto. Vou fazer isso e até ocupar de tudo. Ahn, então é isso. Essa primeira parte do vídeo tá aqui. Eu vou concluindo ela com o tempo que eu não tiver mais coisa. Pra mostrar. Opa! Como vocês podem ver, eu já dei uma boa avançada. E... peraí. Tem uma coisinha aqui pra vocês pegar essa coisa que me dá dinheiro em especial. Que é o que eu preciso atualmente. Tá? Não tem mais nenhuma. Ahn... Ahn... Oh yeah! É isso que eu já tinha pra falar. Ah, e tem uma aqui atrás, eu acho. Netinho. Ahn... Eu liberei já alguns monstros. Cadê? Eu liberei o Bolt e o Actorhose. E o Finn que tá, já tá desbloqueando. Ahn... Avancei principalmente a nossa coisa de madeira e pedra. Que é o que a gente mais vai usar, provavelmente. Que é os maps na real. Eu melhorei um pouco os canhões. Tá tipo a maioria nível 2. E eu vou pra isso aqui pagando agora. Por isso que eu tô gravando. Ahn... Eu achei que ia ficar tudo cotado. Mas não. Não seja normal. Eu já vou dar aqui o priority. Vai levar 4 horas. Ai meu Deus. Quanto é pra acelerar? Não. Não vou gastar tudo isso não. Então agora eu vou esperar 4 horas. Eu só queria fazer isso por enquanto. Ahn... Agora eu vou esperar bastante. Felizmente. E vou usar esse resto pra ocupar pro nível 4 logo. Que é onde tem umas coisas boas. É isso então. Agora eu vou esperar 4 horas que eu retorno aqui com vocês. É... Passou o tempo que ele quer passar que eu já não lembro quanto tempo. Na verdade eu não posso ainda. Mas eu vou acelerar agora. Que isso é de graça. Então... Oh yeah. Coleta... Ok. Vou construir de novo. Tá. Bastante coisa. Ah, esse aqui. Tá, tá. Tem bastante coisa pra construir. Quanto é pra melhorar isso de novo? Tá. Tem que melhorar os silos antes de poder... Tá, tá, tá. Então eu vou construir os que faltam. Vou mandar esse aqui primeiro. Depois eu organizo isso. Oh... Construir... Construir... Coisinha de pegar madeira. Agora esse aqui é quanto tempo? Aqui em segundos então eu posso já mandar outros. Vai ser de graça, né? Speed up. Building... De novo... Speed up... Oh... Building... Não... Defesas... Speed up... Uma... Vou botar... Um aqui... Essa minha defesa... Maravilhosa. De altíssimo nível. Ficou o tempo. Tudo segundo de instável. Construir essas coisas é tudo rapidinho. Faz que eu não tenho dinheiro. Construir... Oh fuck. Errei. Construir... Agora tá certo. Construir... De novo eu vou... Vou fazer uma grande bola de... De coisas. Eu vou organizar agora depois. Se vou... Construir mandato... Construir tudo que tem que construir. Duh... Aqui. Tem que ser catapulta. Tá, mas catapulta não tem dinheiro. Coisa de planejamento também não tem dinheiro. E o que eu fiz de fazer bicho... Eu posso fazer já. Perfeito. Eu já posso acelerar esse aqui. E... Não, esse aqui ainda não. Ahn... Tá, beleza. Agora é só esperar que eu tenho que ter espaço e cento. Eu tenho que chutar quanto? Eu tenho 70 mil. Eu preciso de jogo. 240 mil. Tá, então eu tenho que dar espaço pra isso. Então... Mais um corte aí pra vocês. Opa, estamos de volta aqui no Backyard Monsters. Ahn... Eu tive que covar os cilos bastante pra esse deporou pra mim. Pra... Pra meio do meu lado, né? Pra... Pra trazer outra parte. Deixa eu coletar isso. Como vocês verem tem bastante coisa nova, né? Ou não. Eu não lembro se tem um corte que eu desesperar a vida. E agora eu vou finalmente dar upgrade na coisa pro nível 4, que é o que a gente quer. Ahn... O que é? 77? Aqui. Quanto tempo é pra dar speedup? 200 a mão. Agora a gente realmente tem que esperar. Quanto tempo eu vou ter que esperar? 16 horas. Ainda hoje termina. Oh yeah. Ahn... Agora a gente vai juntar dinheiro. Porque... A gente vai liberar... Ué, já liberou. Já pode construir as coisas. Ah, não. Estou usando drogas. Pesadíssimo. Ahn... Que a gente vai liberar Champion Cave. Então eu vou começar a juntar pra poder... Comprar Champion Cave. Porque eu vou comprar com isso aqui. Com essa moeda louca. Ahn... Nível 19. Nice. Vamos... Mandar upar umas coisas. Que a gente não... Vamos fazer um ataque. Porque senão não dá pra gente... Ih, upou meu coisa de liberar monstros. Agora que eu vi eu tenho que... Eu tenho que botar desbloquear monstros. Ahn... Eu esqueci totalmente. Ahn... Eu sou idiota. Já podia ter liberado alguma coisa talvez. Ahn... Eu não... O bom não é atacar muito longe não. E não atacar nas minhas terras. Eu acabei de falar das minhas terras. Ah, tem um Legionário aqui pertinho. Tá, vai ser tranquilo. Atacar. Usar recursos. Porque eu vou ganhar mais do que perder então. Tá de boa. Piao. Piao. Toma aí. Taca o resto aqui. Taca os Fink Fink aqui também. Pra ajudar. Vou botar os foc aí no lugar aleatório. Pra já matar esses lugares que tem do nada. Muito claro, obviamente. E agora a gente tá com os Bolt. Pra ir rapando os minérios que faltarem. É muito bom poder curar eles. Porque a gente pode... Não precisa se preocupar em ficar fazendo novo toda hora. Então é bem bom. Ó... 5 mil. 5 mil. 20 mil. 16 mil. Não, eu quero esses dois. Madeira é o que menos vem. Ah, não. Ainda não vou quebrar as madeira. Por isso que eu não peguei tanto ainda. Vou pegar uns 20 mil também. Ok. Quebra, 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 quebra. Ainda toda a madeira. Preciso de bastante madeira. Tá foda. Nice. 24 mil. Ok. Acho que a gente vai precisar de mais um pouco antes de upar alguma coisa. Porque a gente tá meio zerado. Deixa eu entrar na nossa fase rapidamente. A gente vai começar a rilar. Tem que esperar rilar, né? Ah... Aí vai devorar o Eira. O Eiti. O Eiti. É, o Eiti. Ele é tipo o verdinho que a gente tem, só que é uma versão melhor dele. 24. Nossa, ele é carinho de fazer, hein? 15 mil pro KV. Vou começar a liberar ele. O bandido também é foda. Ele é forte. Ok. Tá desbloqueando. Buildings. Tem uma construção que a gente não fez ainda. Tá. Tem que conseguir 100 mil. 75 mil. 250 mil. Puta que pariu. Muita coisa. 250 mil. Ok. Pequeno corte. Que eu tive que fazer. Ok. Porque de vez que eu dou um problema ele cai a parada, né? Mas é de boa. Vamos mandar isso aqui que é o único que não tá bonitinho. Ok. Buildings. O que a gente tem que construir ainda? Pra melhorar os monstros, a cataputa e tal. Isso aqui. E como a gente tá jogando o mundo todo praticamente porque a gente mais joga. A gente não tem muita pressa de construir as coisas, tá ligado? Então vamos fazer mais um ataque. Já curou? Aí a gente termina o vídeo assim que eu terminar o ataque. Não, literalmente. Eu vou gastar o que der. Por favor, não caia de novo. Não vai carregar. Ou vai. Isso vai demorar pra caralho. Provavelmente vai dizer que deu problema de novo. Só vai ter mais um corte. Não duvido. Deu uma carregada. Demorou um pouco mais foda. Ah. Vou atacar aqui. Hum. Parece que essa vai ter bastante coisa. Vou lá. Atacar por favor. Usa metade deles aqui. Outra metade no canhão. A gente já libera os Fink. A gente prepara pra liberar os Bolt assim que os verdinho avançar. A gente já libera os Rosas também já que é tudo junto. Só vamos esperar o canhão ali cair que a gente já libera tudo. Já vamos liberando. Ok. Os verdes estão sendo focados. Nice. Não, verde. Seus burro. Eu tô indo naquele ali. Nossa, os Fink estão dando muito dano, velho. Eles safam tudo rapidinho, velho. Tipo, tu, tu, tu. Uns três hit. Umas rosinhas aqui. Os mais fortes de todos. Caralho, 58 mil é muito dinheiro. Ué, esse celular foi quebrado, galera, eu acho. Ah, não. Já tinha sido sim. Só bugou a imagem normal. A coisa mais normal é bugar a imagem de se foi quebrado ou não. Começar a rilar de novo. Quanto a gente tem? 90. Dá pra construir uma das paradas? Não, 100. A gente precisa fazer mais um ataque. Ah, dá pra construir isso aqui. Vamos construir porque vai ser necessário. Então já vamos começar a construir. Então é isso. Eu vou usar mais alguns ataques pra poder... Eu tenho que melhorar. Ah... Quanto é pra eu melhorar. Tá. Vai ser rapidinho. Só preciso ver quando uma construção terminar eu melhorar. Uma hora e meia. 15 minutinhos. Tá, tá. Depois eu vou melhorar isso pra poder tacar mais inimigos. Obrigado, gente. Até aqui. E aí